Existe um filme espetacular chamado Extraordinário. Esse filme, ele lida, ele conta a história de um garoto que fez uma série de cirurgias plásticas no rosto. Então ele tinha realmente um rosto, infelizmente, todo desconstruído por conta de uma série de deficiências. E isso gerou nele um medo das pessoas. É um filme absolutamente incrível por conta de abordar de uma forma muito sensível e muito inteligente essa incorrência do medo dentro de cada um de nós. Esse filme conta a história desse garoto que tinha medo de enfrentar outras pessoas. Ele se escondia atrás de um capacete de astronauta no correr da sua infância. Ele ficava sempre ali brincando de astronauta porque o capacete escondia o seu defeito. Ou seja, como na nossa vida, como na nossa existência, o seu medo, ele justamente omite aquilo que você não quer mostrar, aquele lado que você tem e que pode ter certeza. É um lado muito positivo teu, é um lado de muito valor que você tem dentro de você, algo de muito valioso que você tem dentro de você, que está omitido pelo medo, pelo receio de demonstrar isso para as outras pessoas. Olha a importância que tem nós em combatermos o nosso medo. Olha a importância que você tem dentro de você,